Então, vem, então. Ah, tá aqui, pô. Vamos rasgar um clãzinho agora. Eu fui banido por abandono também, é uns 5, 10 minutinhos, Felipe. Vambora? Bora. Aqui, ó. Valeu, chat, só que eu não tinha prestado atenção aqui na parada. Ih, é explosivo, hein. Cuidado, cuidado, cuidado. Ui! Cuidado, cuidado. Então toma, otário. Você quer? Você vai me acertar assim? Ai, fugiu, safado. Tá aqui, Patop, tá aqui. Ai, tomei. Ai! Cuidado, cuidado. Levei um, levei um. Vou pegar ele. Ele vai tomar, tá? Tomou. Ai! Tomou? Não, não tomou. O quê? Joguei ele pra cima. Mandei uma aqui. Tomou mais um. Boa, 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 boa. Nossa, foi bonito, hein. Ai, tomei desse aí. Boa, mano. Tomou, tomou, tomou. Tomou outra. Foi embora esse aqui também. Vambora. É, isso aí. Os meninos nem viram da onde. Tô sem bola. Cadê, Ratão? Vem cá, vem cá, Ratão. Vira, toma essa bola aqui. Essa bola é bonita. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Vai, 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 vai. Espera aí. No meio, hein, no meio. Eles tão vindo pelo meio, hein. Cuidado. Assou, assou, assou. Aí, ó. Nossa, me jogou a bola-bomba. Malandro, malandro. Ele esperou ela estar prestes a explodir. Foi malandro. Tomou, tomou. Boa, boa. Bola-bomba. Tem bola-bomba no meio. Tem bola-bomba no meio. Rato, vou tentar circular esse aí, Rato. Ele tá com você? Ai, caramba, pegou. Peguei, peguei mais um. Vamos, Rato. Agora pega esse. Eu já reparava a parada da bola-bomba. O que? O tempinho? É, é um timerzinho. Boa, Rato, boa. Tá vendo ali, tá vendo ali. Cadê, cadê? Boa, vamos nele, vamos nele, vamos nele. Para, tá aqui em cima, tá aí em cima, tá aí em cima. Tem no meio. Tomou. Ele ficou usando os negocinhos aí. Eles são, eles são. Tomou. Ah, o quê? Tomou, tomou. Vamos embora. Boa, time. É, essa sua bola curva foi ruim, hein? Atrás, atrás, atrás. Por que eu não tô achando bala? Não tem bala. Ai, é que safado? Ele mandou uma home-bomba. Jogou uma home-bomba. Que loucura, velho. Tomou. Ai, o que eu fiz? Como é que... Tomou. Velho, eu acertei o cara lá pro outro lado. Ai. Tomou. Nossa. Não demorei chance. Tinha virado bola lá. Ele me pegou. Caramba, eu acertei. Eu tava mirando em uma e acertei o cara lá pro outro lado. Você é louco. Rumo a Dubai, chat. Rumo a Dubai. Vou até chamar o Jefinho pra essa. Valei, valei. Voltei. Entreguei o jogador, não voltei. Não vai, Jefinho. Vai, Jefinho. Eu já te dei a melhor bola do jogo. Eu. Boa, mas eles... Eles explodiram nós. Vacili. Oh, cachorro. Tomou. Boa. Boa, Malena. Toma a Dubai, hein, cara. Tomou outro. Já levei mais um. Ai, não, ele me bateu, ele me bateu. Peguei. Olha, safado. Tomei, tomei, tomei. Foi um. Nossa, eles tão juntando, eles tão juntando. Tão juntando. Junta nele, junta nele. Certei. Ui. Vou lá nas costas aqui. Certei, certei, certei. Boa, Maleninha. Humilde. Certei. Pago ele. Boa. Tomou. Tchau. Vem pra linha, vem pra linha, vem pra linha. Vai, vai, Rato, vai, Rato. Olha aí, ó. Pega o desafio, pega o desafio. Ai, deu pra jogar? Deu. Já comeu. Ah, boa, não. Ai, caramba. Tem que tomar cuidado também com as paradas que estão no caminho, assim, sabe? Que sempre é um obstáculo no... O teto, Malena. Acabou. Aham, o teto, as paredes. É tipo, parada básica, mas a gente não precisa ter atenção. Vambora. A bola não é tão telebiada. Nossa, linda, velho. Acertei. Bora, Shad. Ele vai jogar o coleguinha. Ele fica pegando o coleguinha, mano. É outro carinha. É outro carinha. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Escapou, escapou. Safada, escapou. Filha da mãe. Ai, nossa. Nossa, batime. Ele deu essa de nós. Deu, deu, foi bom, foi bom. Ele ficou, tipo, chamando nossa atenção, enquanto o outro cara lá barbarizou na gente. Boa, já foi. Toma, vagabundo. Toma. Nossa, time. Que isso. O desafio é o coleguinha que tá zoando. Jeff, chegou. Que isso, que isso. O clanzinho, o clanzinho. O clanzinho não rolou, o clanzinho. Não rolou, não rolou. Precisa treinar. Olha, MVP. MVP maleirão. É o primeiro MVP dela. É isso aí. Mal.